Essa proposta de emenda à Constituição começou a ser discutida na última semana na Comissão de Constituição e Justiça e já pode ser votada nesta semana. Ela havia sido incluída na pauta na última semana a pedido do relator, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, depois que a delação premiada da JBS atingiu o Palácio do Planalto, com a divulgação de gravações de conversas entre o presidente da República e um dos donos da empresa, Joesley Batista. O que se seguiu foi uma enxurrada de pedidos de impeachment apresentados ao Congresso Nacional e a cobrança de que Michel Temer renunciasse à presidência. Mesmo com Michel Temer vindo a público dizer que não renunciaria e negando as denúncias, ganhou força a tese de que o Tribunal Superior Eleitoral poderia caçar a chapa de uma Temer em um processo que está sendo analisado. O senador Lindbergh Farias, que é um defensor da antecipação das eleições de 2018 para este ano, conseguiu na última semana, portanto, incluir a proposta de emenda à Constituição na pauta e ler o seu relatório foi dado um pedido de vista coletiva, ou seja, mais tempo para os senadores analisarem e não cabe mais adiamento, portanto, ela deve ser votada nesta semana na comissão. O que a PEC prevê? Hoje, no caso da chamada dupla vacância, ou seja, quando tanto o presidente da República quanto o vice, eles deixam cargo, seja por renúncia, por morte ou por alguma decisão judicial, até o segundo ano do mandato há eleições diretas, mas a partir do terceiro ano a eleição é indireta feita pelo Congresso Nacional. A PEC prevê que também no terceiro ano a eleição seja feita de forma direta em até 90 dias. Lindbergh modificou ainda o texto para garantir que a eleição direta valesse já no caso de uma eventual substituição de Michel Temer. Vamos acompanhar a opinião do senador Lindbergh Farias, que é relator da proposta de emenda à Constituição. Eu sou daqueles que acham que só com eleição direta um presidente da República vai ter força, legitimidade popular para tirar o país da crise. Só que a Constituição dizia o seguinte, dizia que se houver vacância de presidente e vice-presidente da República nos últimos dois anos, como é o caso, a eleição seria eleição indireta. A PEC nº 67 do senador Regulfe modifica isso, diz o seguinte, se houver vacância no cargo de presidente e vice-presidente da República, no último ano a eleição será indireta. Nos três primeiros anos será chamado eleições diretas. Então a gente lê o relatório, foi concedido vistas coletivas e na próxima quarta-feira vai ter a primeira votação. E a tramitação no Senado é muito mais rápida, porque você vota na CCJ, vai direto para o plenário. Então agora as pessoas que defendem direta já, tem um instrumento, tem uma PEC para poder trabalhar, para conversar com seus senadores, para tentar conseguir votos, porque eu acho viável aprovar essa PEC aqui.